Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um cuscui doce de coco, aqueles coco do supermercado, porque eu já fiz um com coco seco, mas tem gente que não tem acesso ao coco seco e esse é um pouquinho diferente e fica gostoso também. Então, para começar, vamos colocar aqui, irei deixar na descrição do vídeo, duas xícaras de flocão, tá certo? Aqui ó, uma colher de margarina bem, bem poderosa mesmo. Então, deixa eu misturar tudo aqui e volto com vocês. Olha, eu misturei bem, tá certo? Tem que ser com o flocão seco, aí ele mistura bem. Aí aqui, irei colocar duas xícaras, duas colheres de açúcar. Ó, a gente mexe, tá vendo? Que é para hidratar o flocão, tá certo? Então, vamos lá. Mexi, pode colocar aqui sem pena, certo? E também vou colocar, gente, quando eu falo uma pitadinha de sal, olha a pitadinha de sal, é bem pouquinho mesmo. Se vocês não quiserem, não gostarem, não precisa. Aqui vamos mexer, bem mexidinho, tá um pouco a resta do meu braço, né? Mas dá para vocês verem direitinho, né gente? É uma delícia. Daqui a pouco eu vou colocar o coco, esse coco é o de mercado, aquele de pacotinho. Lembrando que o meu, ele já é adocicado, por isso que eu coloquei menos açúcar, certo? Vocês usem o coco que vocês gostarem. Então, aqui eu vou deixar ele 10 minutos, vou tampar. Eu vou deixar ele 10 minutos, tá bom? Pronto, gente, se passaram 10 minutos, aqui eu tenho, ó, aquele coco ralado supermercado. Então, eu vou colocar mais da metade aqui, certo? É um pacotinho de 50 gramas. E vou deixar um pouquinho para jogar depois que ele estiver pronto, aí vocês vão ver como é que eu vou fazer. Então, deixa eu dar uma misturada aqui e volto com vocês. Pronto, gente, já misturei tudo. Agora eu vou trazer para cá a nossa cuscuzera, certo? E vou colocar igual a gente faz o cuscuz normal, tá certo? Vou colocar tudo e eu mostro para vocês. Pronto, eu não ensoco assim não, tá vendo? Eu dou só uma arrumadinha mesmo e vou levar para o fogo. Quando ele estiver bom, eu mostro para vocês que aqui eu ainda vou colocar leite de coco, aquele de mercado e o resto do coco ralado, tá certo? Lembram que eu deixei aqui, ó, o coco ralado. Então, vamos lá. Vai oito minutinhos que o meu cuscuz está no fogo. Já está pronto. Aqui tem 100 ml de leite de coco do supermercado, tá certo? E aqui eu vou colocar mais uma colher de açúcar. Aí vou mexer, bem mexidinho. E vamos lá para o fogo. Olha aqui, gente, o fogo ainda está ligado, tá certo? Aqui, ó, estou colocando o leite de coco. Tá certo? Já que eu dou uma misturadinha. É bem diferente do outro que eu fiz aí, tá certo? E agora, vamos colocar coco ralado, certo? Deixa eu colocar aqui tudo e mostro para vocês. E o fogo ligado, tá bom? Coloquei o leite de coco, coloquei o coco ralado, vou tapar e vou desligar o fogo, tá certo? Então, eu vou esperar uns 10 minutinhos para eu tentar desenformar ele. Olha aqui, trouxe aqui para vocês verem. Deixei lá 10 minutinhos, tá certo? Essa delícia. Peguei um paninho que está bastante quente. E vou colocar ele aqui. Ó, que maravilha! Ó, agora eu vou cortar. Não pegar, se ele está muito quente, mas eu vou cortar para vocês verem. E também para finalizar, né, gente? Ó para isso. Aqui, deixa eu segurar, está muito quente aqui. Vou colocar um patrilho ali, né? Parece bolo, gente. É muito gostoso. Tá muito quente. Deixa eu tirar um pedacinho e colocar aqui e eu volto com vocês. Olha aqui, gente. Consegui tirar um pedaço. Esse cuscuz, eu gosto dele morninho. Se ele esfriar, ele vai ficar duro, tá certo? Então, a gente tem que comer ele morninho. Aí, deixa eu tirar isso aqui. E, para quem gosta... Foi a tampa, gente. Coloca mais um leitinho de coco. Para quem gosta. Olha que delícia. Certo? Isso é só se vocês gostaram. E mais um... Deixa eu colocar. E mais um pouquinho de coco ralado. A resta está na frente, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo à noite. Ó. Tá bonito? Ó pra isso. Que lindeza, não tá? Muito gostoso, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem. Deixem um like pra mim. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E aí, deixar tudo na descrição do vídeo direitinho, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, voltando aqui com vocês. Eu só usei três colheres de açúcar. Porque o coco ralado que eu usei, ele já é umedecido. E tem açúcar nele, tá certo? Então, se vocês gostarem mais doce ou menos doce. Aí, vocês veem aí o jeito que vocês gostam, tá bom? Tchau. Tchau.